Fala gente, estamos começando mais um compacto, que prazer estarmos juntos para adorarmos o nome do Senhor sempre separando esse tempo para mesmo nesse ambiente online, estamos conectados em um ambiente mais profundo que é o ambiente de adoração, e eu já peço que você vai dizendo para a gente aí de onde você está acompanhando e fala o seu nome aqui nos comentários por favor, já vai escrevendo o seu pedido de oração e você pode também escrever o seu testemunho, não é isso pastor Samuel? Por favor, compartilha com a gente aí o que Deus tem feito no seu coração, aquilo que Ele está falando com você e o testemunho é aquilo que faz a gente compartilhar do que Deus tem feito em nós a gente contar para as outras pessoas a obra preciosa do Jesus no nosso coração e é muito importante, com certeza, a gente conta com o pessoal aqui nos bastidores da igreja e os nossos irmãos aqui que acompanham o compacto também sempre falam nossa cara, sou tão abençoado, mas a gente também quer ouvir você, você que é o nosso membro online você que faz parte dessa comunidade de Lagoinha, Orlando, espalhada em tantas partes do mundo a gente também quer ouvir você, quer trazer o seu testemunho aqui para o compacto então digita aí para nós, por favor, vai ser um prazer e não deixa de compartilhar com todo mundo com todo mundo, com quantas pessoas você quiser com todo mundo vamos adorar o nome de Jesus, não sai daí não, Deus abençoe você, compacto está começando vamos para cima você pode levantar as suas mãos a Ele, fechar os seus olhos abrir os seus lábios vamos exaltar o nome de Jesus nesse dia ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor seja a honra seja a glória seja o domínio seja o domínio pelos séculos dos séculos poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus minha alma seja O que tem Está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o Seja Seja a glória Seja o Indomínio Pelos séculos Poderoso Poderoso Deus Minha alma Seja Por ti Poderoso Deus Poderoso Vamos levantar Nossas mãos Vamos levantar Nossa voz Aproveite esse momento Para bem dizer Para exaltar O nome do Senhor Para dizer Para dizer a Ele O quanto Ele é bom O Senhor é bom E a sua misericórdia E a sua misericórdia Quem se compara Quem se compara a ti Senhor Quem se compara a ti No céu No céu No céu não há ninguém Semelhante ao Senhor E na terra Não há ninguém Comparável E nem debaixo da terra O Senhor é santo 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 E ante a tua presença Diante a tua presença Não há outra posição Para nós estarmos Se não Em adoração Em rendição Em prostração Em louvor Em louvor Se exaltamos Se exaltamos Recebe a adoração Vamos exaltá-lo Vamos E quem já pisou No santo Dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Vamos lá Com o pacto Rega a sua voz E diga E quem já pisou No santo Dos santos Em outro lugar Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Diga santo Diga santo Diga santo 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 E quem já pisou Santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória Você pode levantar suas mãos Exaltarmos a bondade do Senhor Exaltarmos a bondade de Jesus Falamos sobre a sua bondade Falamos sobre a sua graça Falamos sobre a sua misericórdia Nesse tempo de oração Nesse tempo de intercessão Vamos levantar suas mãos Vamos cantar de sua bondade Porque ele é bom E a sua misericórdia Dura para sempre O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para sempre O Senhor é bom O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Ele é fiel Nunca vai mudar Nunca mudou Jamais mudará O Senhor é bom E a sua misericórdia E a sua misericórdia Dura para sempre Bendirei Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor E o seu louvor Estará nos meus lábios todos os dias O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre Uma geração cantará a outra Que o Senhor é bom, Seu amor dura para sempre Sim, Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre Exaltamos o Senhor porque o Senhor é bom Sua misericórdia dura, dura, dura para sempre Grande é o Seu amor Eterna é a Sua fidelidade de geração em geração Tua bondade nos cerca e nos alcança Teu amor nos envolve e nos protege, Senhor, obrigado Recebe a nossa adoração, recebe o nosso amor, recebe o nosso melhor, Senhor Enquanto Te adoramos, libera favor e graça Sobre casas, famílias, cada pedido apresentado libera favor e graça É o que nós oramos e Te agradecemos Em o nome de Jesus e quem crê, diga Amém, amém, amém Você pode aplaudir e exaltar o nome de Jesus Você pode digitar um glória a Deus Um aleluia, um louvado seja o nome do Senhor Jesus Que prazer Estamos juntos para mais esse tempo exaltarmos ao Senhor Se você está chegando agora Quem sabe você nunca acompanhou o compacto na sua vida Não tem problema, seja muito bem-vindo O compacto é a nossa experiência de igreja online Nós temos pessoas como você Em tantas partes do mundo que estão conectados A nossa comunidade local aqui A Lagoinha de Orlando De repente essas pessoas estiveram em uma igreja física Estiveram em tantos lugares Mas não se encontraram ali E se encontraram aqui nessa família chamada Lagoinha Orlando Mas infelizmente elas ainda moram longe Talvez como você ainda mora longe Não pode estar aqui presencialmente Então, essas pessoas, assim como você Se conectam conosco nesse ambiente virtual Nós usamos essa ferramenta, tecnologia Pra conectarmos irmãos, conectarmos pessoas Pra estarmos juntos nesse ambiente virtual Vivendo a experiência de ser igreja Nós temos GCs Pessoal, a gente tem GC online Nós temos GCs com pessoas que lideram Gente, olha que loucura Nós temos irmãos Nós temos um casal de irmãos conectados conosco Eles moram no Japão E eles lideram um GC com pessoas De tantas partes do mundo, do Brasil Olha que coisa maravilhosa E entregaram a vida deles pra Cristo Através do nosso ambiente online E hoje são líderes de GC E eles vão estar com a gente no final do ano Estão vindo pra virada Vai ser um tempo tão maravilhoso Poder nos conhecer pessoalmente Mas assim como eles Nós temos muitas outras pessoas E se você tem o interesse de fazer parte De um GC online É só você deixar o seu nome aí Com um dos nossos moderadores Nós vamos conectar a você O pastor Cleito e a pastora Marcela Que sempre aparecem aqui fazendo O nosso meio de campo aqui Os nossos bastidores aqui Aquele primeiro momento Aquele primeiro contato com você Antes dos nossos cultos de domingo Eles são os responsáveis Por essa parte do pastoreio online Então nós queremos conectar você Com algum líder Alguém aí Liderando um GC Pra que você também tenha Essa experiência de igreja Não apenas no ambiente do culto Do serviço, da adoração Mas também no ambiente da comunhão Nós temos três pilares Que norteiam a nossa compreensão Do que é ser igreja Nossa experiência de igreja Que é adoração Serviço E comunhão A adoração Que acontece tanto nesse ambiente Por meio dos louvores Pregação da palavra E também da contribuição O serviço que pode ser feito E na moderação Na liderança de um GC Nós temos tantas formas De você que está online Servir pessoas E também a comunhão Que acontece no culto Acontece no GC Não é porque você está longe Que você não pode viver Essa experiência total De ser igreja Ok E como eu disse Também faz parte Do ser igreja A contribuição A generosidade Paulo ensina pra nós Em 2 Coríntios Capítulo 9 Verso 6 Aquele que semeia pouco Pouco também se fará Aquele que semeia com abundância Com abundância também se fará Cada um contribua Segundo propôs no seu coração Não por tristeza Nem por necessidade Porque Deus ama Aquele que dá com alegria Deus está interessado Não apenas na sua semente Mas ele está interessado Claro em primeira instância No seu coração Deus olha muito mais Pro coração Daquele que planta a semente Do que propriamente Pra semente Que é plantada Você pode plantar Uma semente gigantesca Mas se o seu coração Não está naquilo Pra Deus Não faz Sentido nenhum Jesus conta uma história Um dia ele sentou Do lado do gasofiláceo Na entrada do tempo Ele ficava vendo Como os ricos davam As suas ofertas E os ricos davam ali Grandes quantidades de dinheiro Pessoal todo mundo impressionado Aí veio uma viúva Uma viúva pobre Tinha uma única moeda E ela foi lá E colocou Jesus ficou tão impressionado Que ele virou Para os discípulos E falou assim Olha essa mulher Deu mais que todos os outros Porque os ricos Deram muito Mas deram da sua sobra Ela porém Deu Tudo o que possuía Não tem a ver Com a quantidade Mas tem a ver Com o coração Seu coração está Vinculado Aquilo que está sendo semeado Você pode dar muito Se seu coração Não está naquilo Pra Jesus Não significa Nada Mas você pode dar Tão pouco Mas se seu coração Está naquela oferta Pra Jesus Faz toda a diferença Ele ama Ao que dá Com alegria Na sua tela Vão aparecer As formas de contribuição Você pode usar Tanto o Zé Quanto o Cash App Se você está me acompanhando Aqui da América Você pode usar o Paypal Se você está me acompanhando De algum outro lugar E você pode usar O Pix Se você me acompanha Do Brasil Ok? Pastor Samuel Vai nos conduzir Nesse momento de adoração Agora Fique livre Fique à vontade Faça a sua parte Faça o seu melhor E daqui a pouco Eu volto pra trazer a você A palavra do Senhor Amém A palavra do Senhor Amém O que é o nome do Senhor Amém 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 Amém. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Chega, os fios já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Por ti, todos os versos e canções que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o reino e o poder, amém, amém. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Como te amamos, como te amamos, Deus. Nós nos queremos e te adoramos. Reconhecemos a tua santidade, a tua grandeza, Deus. E nós cantaremos, nós cantaremos, nós cantaremos. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Jesus, santo. E não há outro. Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Santo, santo. Só tu és santo. Santo, santo, santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Estabelece, Senhor. Estabelece, Senhor, na mente, novos projetos. Amplia, Senhor, a habilidade de produzir recursos. Na vida e no coração dos teus filhos. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala, pessoal. Estamos começando aqui mais um compacto. É um prazer estarmos juntos aqui. Espero que você esteja sendo muito, muito, muito abençoado por tudo aquilo que tem sido feito pensando em você, que é um membro de Lagoinha espalhada em tantas partes do mundo. Queremos chegar até você, seja através da rede super, seja através do YouTube, seja através dos meios de comunicação, as redes sociais, não importa. Nós queremos chegar até você, tocarmos a sua vida, tocarmos o seu coração e levarmos a você o mais importante que é a mensagem do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui numa série que eu chamei de paráclises, falando sobre a palavra de exortação que nós encontramos na carta aos hebreus. Já disse pra você que nessa carta nós encontramos ali tanto essa palavra de exortação no sentido de encorajamento, temos promessas, temos palavras de encorajamento ao progresso espiritual. Lembrando que na jornada cristã, ninguém fica estagnado, ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Então, nós vemos aqui por meio dessa palavra de exortação que encontramos ali em Hebreus 13, 22, o escritor aos hebreus tanto encorajando os irmãos a seguirem em frente, como também os exortando a respeito do abandono do pecado da apostasia, que é o pecado tão importante aqui que é trabalhado nesse texto. E é claro que há um progresso, né? Há um caminhar pra você chegar no pecado da apostasia, que passa aqui, vimos na semana passada pelo abandono da palavra, não se apegar firmemente à verdade que está sendo ouvida, e esse pecado então vai progredindo até chegar na apostasia, nós vamos chegar lá, mas um passo de cada vez, vamos dando um passo de cada vez. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia hoje em Hebreus capítulo de número 3, Hebreus capítulo 3. Se eu pudesse dar um título pra essa reflexão de hoje, eu daria o título de cuidado com a incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Semana passada falamos sobre a paráclise, né? A introdução dessa série e hoje eu falo com você então sobre o cuidado com o pecado da incredulidade. Olha só, Hebreus 13 a partir do versículo 1 fala assim, Portanto, santos irmãos e participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, que é o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, que professamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Jesus foi fiel a Deus, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Só que Jesus é considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel a Deus como um servo em toda a casa, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, diz ele, somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança na qual nos gloriamos. Então perceba, mais uma vez, ele está nos exortando aqui a nos apegarmos firmemente por causa da mensagem que nós temos recebido. A confiança e a esperança na qual nós temos recebido e nos gloriamos por causa de Cristo Jesus. E ele prossegue dizendo, versículo 7 de Hebreus 3. Assim como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Aonde os seus antepassados me tentaram, colocando-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração. E eu disse, seu coração está sempre se desviando e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram aqueles que ouviram e se rebelaram? Não foram todos aqueles que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Lemos aqui o capítulo todo de Hebreus, capítulo 3, porque ele traz uma exortação muito, muito importante. Aliás, durante toda a carta de Hebreus, ele vai dizer que nós devemos considerar o exemplo dos nossos antepassados para que não tenhamos a mesma postura que eles. Aliás, Paulo faz essa mesma exortação na sua segunda carta aos corintes. Ele diz que tudo aquilo que foi escrito, os pecados que foram acertados, né? Perdão, os pecados que foram cometidos e os acertos que foram realizados, todos eles nos servem, né? Os pecados que foram acertados é difícil, né? Mas os pecados que foram cometidos e os acertos que foram realizados nos servem como exemplo para que possamos, então, copiar a fé dos antepassados, mas também aprendermos com os seus erros. E ele diz, olha, o que que levou aqueles israelitas a caírem no deserto? Foi a falta de fidelidade da parte de Deus? De forma nenhuma. O texto diz que não foi a falta de poder, não foi a falta de fidelidade, ou seja, o problema da queda deles não pode ser colocado na conta de Deus. Pelo contrário, gente, no que diz respeito a Deus, ele foi fiel a todas as suas promessas. Nenhuma delas caiu, nenhuma delas deixou de se cumprir. Mas para que eles pudessem entrar na terra prometida, o texto bíblico diz que Deus os provou no deserto. Deus testou o coração deles. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio, né? Deus os testou no deserto para que pudesse ficar claro que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é tão interessante que quando esse povo foi testado na sua obediência, foi testado na sua fé no que diz respeito, a palavra de Deus, eles falharam. Eles se mostraram incrédulos, eles duvidaram do caráter de Deus. Apesar de Deus ter dado inúmeras provas da sua fidelidade, apesar de Deus ter dado inúmeras provas do seu compromisso com a sua palavra. Ou seja, irmãos, se nós caímos, se nós falharmos na nossa perseverança, nós não podemos colocar essa culpa na conta de Deus. Nós não podemos colocar essa falta, esse erro na conta de Deus, porque Deus, Ele zela, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Nenhuma das suas palavras há de se perder. Os céus e a terra passarão, como diz Hebreus, né? Capítulo 13, versículo 8, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Jesus disse isso, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras, elas jamais passarão. Elas jamais hão de passar, ou seja, se nós falhamos, se nós pecamos, se nós caímos, o erro não está no nosso Deus. O erro está em nós. É a nossa falta de atenção. E o texto está dizendo, a razão pela qual eles caíram é exatamente essa. Por que eles caíram? Porque eles não foram fiéis. Porque diante da provação no que diz respeito a palavra, eles mostraram um perverso coração de incredulidade. E aqui nós poderíamos citar inúmeros exemplos, inúmeros dos israelitas, na maneira como eles testavam constantemente o caráter de Deus, invalidando a sua palavra, mostrando o seu coração incrédulo. Gente, vale lembrar que lá no próprio Egito, apesar de eles terem visto por tantos meses, uma praga após a outra, Deus julgando os deuses do Egito. Quando a Bíblia diz que com o braço estendido em mão poderosa, Deus os libertou. Naquela madrugada, eles viram os sinais. Eles viram uma coluna de fogo que os guiava à noite. Uma coluna de nuvem que os guiava durante o dia. E a Bíblia diz que quando eles chegaram à beira do mar, do mar vermelho, eles olharam para Moisés e disseram, Moisés, não havia túmulo no Egito suficiente para que morrêssemos lá? Você nos trouxe aqui para morrermos agora diante das águas, pelas mãos do exército de Faraó? E a Bíblia diz que ali eles já começaram a colocar à prova o caráter de Deus. E a Bíblia diz que Moisés se volta para o Senhor e diz, Deus, o que eu faço? E Deus diz para ele, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marcha, usa o cajado que eu coloquei nas suas mãos, fende as águas e elas se abrirão. E a Bíblia diz que Moisés, então, ao tocar as águas, as águas se abrem para que o povo possa passar em pés, em pés enxutos em terra seca. Eles cruzam o mar, a Bíblia diz que aquela nuvem que se posicionava para protegê-los, ela se coloca atrás deles para impedir que os egípcios chegassem até eles. E na manhã seguinte, a Bíblia diz que enquanto os israelitas tocavam terra seca do outro lado, as águas se fecharam, os egípcios foram consumidos pela força do Senhor, pela mão do Senhor. E eles cantaram o livramento de Deus ali. Poucos dias depois, quando chegaram perto das águas de Mara, ali só haviam águas amagas, águas salgadas, e mais uma vez eles começaram a proguejar contra Moisés. A Bíblia diz no livro de Coríntios, irmãos, que havia uma pedra que os seguia. Paulo vai dizer, isso está na tradição dos judeus, havia uma pedra que rolava, essa pedra os seguia. E a Bíblia diz que dessa pedra emanava água para que eles bebessem durante a sua peregrinação. Mas chegando ali em Mara e se deparando com águas amadas, eles mais uma vez começam a praguejar o nome do Senhor. Mais uma vez começam a reclamar contra o nome de Deus. Posteriormente, quando aparentemente vai lhes faltar comida, mais uma vez eles reclamam contra o Senhor. Perceba, não há em nenhum momento da parte desse povo a disposição de confiar em Deus, de buscar a Deus, de acreditar que o Deus que havia os libertado também seria poderoso para protegê-los, seria poderoso para alimentá-los, seria poderoso para conduzi-los. Pelo contrário, todas as vezes a atitude desse povo para com Deus era uma atitude de incredulidade, de duvidar da suficiência de Deus. E vamos colocar assim, a gota d'água para Deus foi quando eles chegaram na beira da terra prometida. E a Bíblia diz que doze espias são enviados ali. E o povo então vai, colhe frutos da terra, veem que a terra é exatamente como Deus disse, manava da terra leite e mel. Mas a Bíblia diz que ao olharem para aquele leite, olharem para o mel e olharem também para os desafios, eles disseram, não, nós não podemos entrar. As gigantes ali, eles são mais poderosos, as cidades são fortificadas, nós somos como os gafanhotos aos olhos deles. E eles começaram a praguejar a terra, a praguejar a liderança de Moisés, a falar contra o próprio Deus. E a Bíblia diz que por causa disso, aquele povo foi tombando por quarenta anos no deserto, por causa do seu coração incrédulo. Perceba, irmãos, a incredulidade tem a ver com nós não acreditarmos que Deus, ele é capaz de dizer e fazer aquilo que ele nos prometeu. A incredulidade tem a ver com uma dúvida a respeito do caráter de Deus. E é claro que essa dúvida a respeito do caráter de Deus nos faz nos posicionarmos contra ele, contra a sua palavra. Então eu digo a você nesse dia, tome cuidado com a incredulidade. E lembrando aqui que essa incredulidade está muito relacionada a questão da salvação, tá gente? Nós não estamos falando aqui de uma incredulidade em relação a uma promessa pessoal, a uma promessa particular. E todos nós temos planos, temos promessas particulares que nós recebemos de Deus. E é claro, é muito importante que a gente confie que aquilo que Deus disse a nosso respeito vai se cumprir. Ele vai fazer com que a sua palavra se cumpra sobre nós. Mas não é isso. A incredulidade diz respeito aqui a obra da salvação, a pessoa de Cristo. Duvidar da suficiência de Cristo, duvidar da mensagem que eles haviam recebido, duvidar. Será que o evangelho é suficiente mesmo? Será que Jesus é suficiente mesmo? Será que eu não devo de alguma forma tentar complementar a cruz de Cristo? Ou será que eu não devo voltar atrás? Será que eu não devo de alguma forma tentar aqui fazer alguns ajustes naquilo que Deus está fazendo para a minha caminhada com Jesus se tornar mais confortável? Não, meus irmãos. O escritor aqui está dizendo para mim e para você que nós precisamos nos posicionar radicalmente. Sem fazermos concessão. Confiarmos veementemente naquilo que Deus disse a nosso respeito e permanecemos fiéis a Ele nesse sentido. Sem hipótese alguma. Olharmos nem para a direita e nem para a esquerda. Que eu e você possamos perseverar naquilo que Deus já nos disse. Que não tenhamos um perverso coração de incredulidade. O texto diz em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Não façam isso. Os seus antepassados me tentaram. Eles me colocaram à prova. Apesar de terem visto os meus sinais durante 40 anos. Deus ficou irado contra aquela geração. E Ele disse, o coração deles está sempre se desviando. Eles não reconhecem os meus caminhos. E assim jurei na minha ira. Jamais entrarão no meu descanso. Que a gente possa se apegar de forma fiel ao Evangelho. Que a gente possa se apegar de forma fiel às verdades que nós aprendemos de Cristo. Sem titubear. Sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Sem olharmos a nossa volta. Sem tentarmos de alguma forma darmos jeitinho. Mas nos apegarmos com fidelidade. Se Deus disse que Ele é capaz de nos salvar pela nossa fé em Cristo. E se nós perseverarmos até o fim. Confiando nisso. Repito a você. A palavra fé aqui. No original é a palavra pistis. Que significa fidelidade. Se nós fomos fiéis até o fim. Perseverarmos até o fim. Fomos fiéis até o fim. Nós seremos salvos. Para a honra e para a glória. Do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que haja em nós um coração cheio de fé. Que haja em nós um coração cheio de fidelidade. Eu termino dando a você. O exemplo de Abraão. Eu acho que. Quando a Bíblia destaca. O exemplo de um homem. Que caminhou pela fé. A Bíblia evoca né. Ela destaca. Esse exemplo de Abraão. O primeiro homem a caminhar pela fé. O primeiro homem a viver pela fé. Foi o pai da nossa fé. O pai Abraão. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado por Deus. Porque ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. E não é que Abraão tinha uma fé perfeita. Mas ele tinha uma fé que perseverava. Muitas vezes Abraão. Se viu ali diante da dúvida. Se viu ali no dilema da incredulidade. Mas ao invés de. Abandonar a confiança em Deus. Ele voltava aos caminhos de fidelidade. Deus o resgatava. A Bíblia diz que no momento mais. Caótico né. Porque foi um momento de teste. Um momento de prova. Um momento assim de. Um teste de fogo. Em que Abraão foi submetido em Gênesis capítulo 22. Quando ele teve que colocar o seu filho sobre o altar. Paulo vai dizer para mim e para você. Em Romanos no capítulo 4. O escritor aos hebreus vai dizer no capítulo de número 11. Que Abraão fez isso. Porque ele considerava. Que o Senhor era fiel. Ele acreditava que Deus podia. Ressuscitar o seu filho dos mortos. Que mesmo que Isaac se tornasse um monte de cinzas ali. Por causa de ser um holocausto. Deus era capaz de ressuscitá-lo. E o escritor aos hebreus diz que pela fé. Ele recebeu Isaac da morte. E a sua fé deu testemunho da sua fidelidade. Que nós sejamos como Abraão irmãos. Confiar em Deus. Mesmo quando não existem evidências à nossa volta. Ou mesmo quando apareça aí uma. Apareça diante de nós uma rota alternativa. Uma rota mais fácil. Como era o caso aqui dos hebreus. Que estavam sofrendo perseguição. Estavam sofrendo tantas coisas. Por causa do seu testemunho. E voltar para o judaísmo era mais cômodo. O judaísmo era a religião. Reconhecida pelo império romano. No judaísmo não havia perseguição. Não havia sofrimento. Não havia privação dos seus bens. Então era mais fácil. Por que ficar aqui com esse Cristo. Se eu tenho tantas coisas. Tantos benefícios. Mas voltar atrás significava negligenciar. O único meio pelo qual. Deus pode nos salvar. O único meio pelo qual. Deus pode nos conduzir ao descanso. E mais do que isso. Negligenciar a Cristo. Significava negligenciar a fidelidade de Deus. O testemunho da fidelidade. Do caráter de Deus. Que é dado a nós em Cristo. Deus foi capaz de dar o seu próprio filho por nós. Como é que nós podemos voltar as costas para esse Cristo. Como é que eu e você podemos voltar as costas para esse filho. Que nesse dia. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu e você. Possamos caminhar em fidelidade. Abandonando a incredulidade. Para nos apegarmos firmemente. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nessa hora. E como de costume. Você que já acompanha o compacto. Você sabe. Você pode escrever para a gente aqui. O seu pedido de oração. Se você está aí. Me acompanhando pelo YouTube. Ou por alguma outra rede social. Você pode usar agora. A rede social. Os comentários. Digitar aí o seu nome. De onde você está acompanhando a gente. E claro. Digite também o seu pedido de oração. Eu quero juntamente agora. Com todos os que estão nos acompanhando agora. Orar por você. E lembre disso. Todas as vezes que você coloca o seu pedido aqui. Esse pedido é encaminhado para a nossa equipe de intercessão. E nós então passamos aqui a semana toda orando por você. E clamando a Deus pela sua vida. Pelo seu coração. Pai em nome de Jesus. Te pedimos. Dá-nos um coração que confia. E que persevera nessa confiança. Pai um coração que não se volta contra o caráter do Senhor. Que não duvida das suas promessas. Que não duvida daquilo que o Senhor prometeu para nós em Cristo. Que não volta as costas para o seu filho. Mas que se apega firmemente a ele. Pai não nos deixa negligenciarmos a fidelidade a Cristo. Pelas comodidades. Não nos deixa negligenciarmos a fidelidade a Cristo. Por causa do sofrimento. Ou pelas perdas que essa fidelidade possa implicar. Deus que como os israelitas fizeram. Nós possamos Senhor olhar para as tuas promessas. Olhar para os teus feitos. Mas que diferente deles nós possamos. Acreditar que o Senhor é capaz de dar bom êxito. A tudo aquilo que o Senhor nos disse e prometeu por meio de Cristo Jesus. Pai eu oro nesse dia por aqueles que nos acompanham. Pelo compacto. Que estão Deus lidando com situações. Que queiram prová-los na sua fé. A talvez abandonar a fé cristã. Deus quem sabe aqueles que estão me acompanhando nesse dia. Lidando contra o pecado da apostasia. Pessoas que estão sendo desafiadas nas suas empresas. Quem sabe por um ganho financeiro. A assinarem um documento falso. Quem sabe outros pai que estão sendo desafiados. A abandonarem o seu casamento. A fidelidade conjugal. Pai eu não sei Senhor. Pai mas eu oro para que nesse dia eles possam perseverar. Eles possam permanecer fiéis. Eles possam crer no Senhor. Crer em ti e perseverar. Sem abrir em mão da fidelidade ao Senhor Pai. Em nome do teu filho Jesus Cristo. Eu oro Senhor para que o Senhor fortaleça a fé. Firme os joelhos vacilantes. Pai em nome de Jesus firme ó Deus. O coração dos meus irmãos. Para a glória do teu nome. Eu oro também por aqueles que apresentam o seu pedido Senhor. Ao Senhor nessa hora. Por meio dos comentários. Ou que oram conosco através da rede super de televisão. Pai alcança todos eles com resposta. Trazendo graça, favor, cura, saúde. Deus eu não sei todas as necessidades que estão sendo apresentadas. Mas Pai juntamente com os meus irmãos. Nós cremos e sabemos. Que tu és o conforto. Tu és a resposta. Tu és o bálsamo que nós precisamos. Por isso nos voltamos a ti. Pai libera o teu favor e graça. Nós pedimos isso juntos. E agradecemos em o nome de Jesus. E você que crê digita um aleluia. Um glória a Deus. O louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem voltamos. Para darmos seguimento a nossa série paráclases. Não sai daí tá bom. Espero você. Deus abençoe. Vamos continuar meditando nesse livro maravilhoso. Suas exaltações. Para também considerarmos as suas promessas. Deus abençoe você. Um grande abraço. E até lá se Deus quiser. Valeu.